E aí galera, mais um domingo, mais uma review com vocês, Morilo Mukai novamente na área, e vamos lá, eu tava gravando os bastidores e até então eu não sabia o que fazer de review, o que preparar, um mix ou um fumo normal, abriu as minhas caixas, não achei nada, beleza, abriu o Facebook, me veio uma luz, me falaram, Mukai, todo mundo fala que duas maçãs é tradicional, vocês tão pensando lá vem, né, pois é, lá vem, por que que você não dá um jeito da galera consumir um pouquinho mais duas maçãs, consumir duas maçãs, se a galera não gosta, não gosta, bom, eu gosto, eu comprei uma knackla de 500 gramas de duas maçãs, só que essa aqui veio do Líbano, tinha até um carinha, uns, sei lá, uns egípcios, uns árabes, tipo, aquelas embalagens que vem até, chumaça tóxica e pá, tudo isso que tem árabe com os caras deformados, são umas coisas bem fortes lá, o corte dele é padrão da knackla, só que não vem uns galhos, vem tipo a flesta amazônica, olha aqui, são vários, são vários desse tamanho, mas enfim, diferenças principais, que eu achei, que até então a caixinha na knackla daqui, não me apetecia mais tanto, é, o cheiro é mais intenso de maçã, você consegue sentir aquele, aquele, aquele que de maçã assim, sabe, você sente ele bastante, ele é mais molhado, ele é bem mais úmido do que o knackla normal, ele é até um tanto, bem oleoso até, é, meu cheiro, bem presente, nossa, é muito, muito, muito presente o negócio, é bizarro, e é isso aí, as diferenças principais são essas, eu gosto, nada a review, então, vamos fazer uma coisa insana, pra galera poder fumar, e, então, vamos lá, a review de hoje será, do sore apple, é, isso aí galera, vamos fazer uma laranja, ou, laranja, uma maçã azeda, e eu vou usar meu ruca fina limão, pode usar o miso limão também, é que eu realmente tô, tá lá embaixo, no carro, não tô a fim de pegar, e cara, eu não achei a tapoer pra pôr ainda, olha, olha o melasco, isso aqui tá, escorrendo lá dentro, vocês conseguem ver, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, ó, ó, enfim, tá até pingando, ó, essa é uma bosta de piada, o cafina, o que eu fiz, pra não ficar enjoativo, pra galera conseguir fumar numa boa, pra você conseguir agradar gregos e troianos, que não curta aquele gosto de anis da maçã, as duas maçãs, vamos lá, coloquei maçã, as duas maçãs do Mokabu Predator, aqui e aqui, essa maior parte, essas duas maiores partes, eu vou preencher com um limão, e tá feito o nosso mix, basicamente é isso, na verdade é isso, eu particularmente gosto de misturar até um pouquinho de lixia, só que se eu colocasse lixia nisso aqui, aí a galera ia tomar tomar no cu, né, a galera ia me xingar, e ia mandar eu embora, falar que eu não tenho noção do que eu tô fazendo, mas quem curtir fica a dica, um pouquinho de lixia, dá uma realçada, pra mim esse lixia da miso tem um gosto floral bem interessante, e vamos lá, tô colocando com a mão mesmo, que tá muito molhado isso aqui, tá estranho de colocar com o garfo, deixei as pilocas, deixei eu lavar a mão aqui, a galera fala que parece até a Ana Maria, né, tá vendo a Ana Maria, viu que eu faço os negócios, vamos lá, tá vendo, dá uma prensadinha com o garfo, bem bonitinho, e está pronto o nosso sore apple, coloquei um pouco de limão por cima também aqui das duas maçãs, mas a galera deve estar perguntando, é, mas vai ficar muito forte, vai ficar só limão? Não vai, duas maçãs é um sabor muito forte, é um sabor muito predominante, então vai ficar aquele azedinho do limão, mesmo que em grande quantidade, com aquele gosto da maçã, é isso aí galera, o carvão estiver acendendo aqui, vou fazer minha furação de sempre, e pau no gato, volto fumando, valeu, abraço. E aí galera, beleza? Então eu voltei aqui fumando, estou no meu novo setup, sempre fiz um beast, eu falei muito no box, eu fiz a lojinha, então está aqui, estou no meu beast, o meu caboclo predator, três coquinhos de pé, e a brazoquinha nova, que vai lançar esse protótipo, enfim, vamos lá, o volume do que interessa, que é o fundo. bom, fumaça, sensacional, eu acho que em miso, eu vou fazer uma fumaça muito boa, já disse em várias navios isso, claro, tem muitos que falem mais, mas na minha misa é uma padrão, acho que o mínimo que eu comecei em uma misa, é muito boa, o gosto dele, você consegue sentir aquele fundo, o limão dá o azedinho, e corta totalmente a misa, não sinto o gosto de um, sinto uma leve foca de maçã, com aquele limãozinho azedinho no final, Você puxa o meu limão e você solta a fuga de maçã Ficou bem interessante É uma mistura bem legal Pra quem quiser aproveitar essa Não é só a cultura, né? Mas o perfume tradicional Numa boa Pode misturar sem medo, que não vai se decepcionar E queria falar de uma coisa bem legal Que aconteceu pra nós e pros leitores Que a gente fechou uma parceria oficial com o blog agora E quem ganha são vocês Tanto em expandir a marca e promoções Quanto mais expandir você consegue baixar o custo Fazer coisas novas E promoção Nós vamos sortear mensalmente alguns produtos do nosso blog Produtos novos, coisas que nem foram lançadas ainda Vai chover Vai chover, mas tá só Enfim Vamos fazer várias promoções legais Vai ser muito bacana essa parceria Pra gente aumentar nossa visibilidade Mais ainda E a gente só tem que agradecer ao Barreiros, né? Nosso chefe Nosso Nosso manager aí Pela oportunidade De servir esse espaço pra gente E é isso, galera Fique de ver as promoções Vai ter muita coisa rolando Vai ser praticamente mensal E as vezes o produto nem foi lançado ainda Mas a gente vai fazer uma promoção antes Pra ser exclusivo da galera E é isso aí Espero que você tenha gostado Curtam essa review Fique lá no YouTube Inscrever-se em gostei E palma o gato Bora lá, galera Valeu, aquele abraço E é nóis E aí Galera Meus amigos leitores Beleza Murilo Amukai Mais um Backstage da review Pra vocês aqui Hoje é sexta-feira Meio-dia Trinta e um Exatamente E Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho Nesse making-off Vou tentar mostrar Que voar a fábrica da Brazuca Agora Meu, é longe pra caralho de casa E Eu vou lá ver Porque Há boatos Há rumores Que A nossa Brazuca Rook tá saindo Que eu vou pegar a piteira agora Vamos ver Vamos ver Vamos ver Não vou usar Piteira de outra mangueira pra ela Não vou Enfim Enfim Vamos lá, galera Vamos lá Tamo indo Tamo indo Tô aqui nos longínculos Os longínculos é foda Tô aqui longe pra caralho Na zona leste Tô um chato pra caralho Da minha casa De um orto pra cá É rolê Mas vamos aí Vamos aí Vamos aí Vamos aí Já já Se Deus quiser Eu volto dentro da fábrica Mostrando pra vocês Eu acho que como ingé Enfim Vamos ver Vamos ver Beleza Valeu E aí galera Vocês acharam que eu estaria na fábrica da Brazuca agora Pegando a moção pra vocês Só que a gente achou melhor não mostrar E não falar nada Porque senão é lotada gente lá na frente Já aconteceu alguns incidentes assim E acharam melhor não Então tô na minha casa A mangueira que vocês viram fumando nessa review agora É o protótipo semifinal Do que tá por vir Então beleza Eu vou mais mostrar aqui agora Porque Eu realmente não sei o que eu vou fumar ainda Eu não sei o que eu vou preparar pra vocês Mas Esse é o mocafuz Porque não é bagunça Coleçãozinha minha de argile Aqui tem uns mucabouzo A galera tá querendo um tanto Mas esses são os testes Alguns não dá pra usar Estão muito rasos Sei lá Alguns são fechados Muito rasos mesmo Enfim Alguns estão tem casos quebrados Mas é isso aí galera Isso aí Mais um pouquinho dos meus argiles aqui Bonitinhos O King e o Prince estão guardados Meus violões Essa aqui é a cota do blog As embalagens novas da Brazuca Vocês podem ver A galera tava perguntando Bonitinha a embalagem nova Algumas cores novas Tipo a vermelha Já tá no formato novo Mas a embalagem É da antiga Enfim Tem algumas fechadas aqui A azul nova Que bonita A azul nova É isso aí É isso aí galera Abração De coração Obrigado pelo Pela ajuda Valeu